Rosinha Rosinha, Rosinha, eu quero, eu quero Dentro do teu peito formar um castelo Dentro do teu peito formar um castelo Rosinha, Rosinha, eu quero, eu quero Rosinha, Rosinha, eu quero, eu quero Llorar é verdade que eu não sei mentir Llorar é verdade que eu não sei mentir Rosinha, Rosinha, eu quero, eu quero Rosinha, Rosinha, eu quero, eu quero Llorar é verdade que eu não sei mentir Llorar é verdade que eu não sei mentir Llorar é verdade que eu não sei mentir Obrigado.